Você anda muito misterioso, doutor. O doutor ergueu uma sombrancelha. Deixe-me expressar melhor, disse Jô, cutucando o ombro dele com o dedo indicador mais misterioso do que de costume. Olá todo mundo, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o conto A Lança do Destino de Marcos Segwik. Então, Marcos Segwik nasceu e foi criado ao leste do condado de Kent, no sudeste da Inglaterra. Além de atuar como editor há 16 anos, Marcos é um ator de ficção juvenil amplamente admirado e já ganhou diversos prêmios. Alguns de seus livros foram ilustrados pelo próprio escritor. Hoje trabalha com roteiros e romances graves com seu irmão Julian e com Thomas Taylor. Foi jurado de numerosos prêmios literários, incluindo o Guardian Children's Fiction e o Costa Books. Vou deixar o link para o site do Marcos Segwik lá embaixo na descrição. Então, vamos lá. Esse livro aqui vai... esse conto, né? Livro porque vem no livro. Vai contar a história, então, com o terceiro doutor que foi interpretado pelo John Pertwee. Apareceu o nome dele aqui e a fotinho dele. De 1970 a 1974, ele esteve presente da sétima temporada do Classic Who até a décima primeira. E a companhia do doutor nesse conto aqui vai ser a Jo Grant, que foi interpretada por Kate Minion. Que só desse conto aqui já vi que a personagem dela é sensacional. Então, o conto começa com o doutor indo visitar um museu, o Museu de Londres. Que está tendo uma exposição de artefatos... Está tendo uma exposição de artefatos históricos encontrados na Suécia, se eu não me engano. Tem uma lança. E é a lança do destino. Essa lança, então, está sendo procurada pela Unity, que é aquela companhia... A Unity seria, então, uma companhia... Eu vou colocar o que significa aqui a Unity. Ela seria uma companhia que conhece os aliens, né? Nesse conto aqui, o doutor também já perdeu aquele negócio, então, ele já não é mais um senhor do tempo exilado. Então, mas essa lança está causando anomalias temporais no museu e em toda a região ali próxima a esse museu. Então, o doutor com a Jo vão ali ver o que está acontecendo, não é mesmo? Por quê? Então, o doutor acaba indo roubar essa lança e dá muito errado. Eles acabam viajando para o século V ou IV d.C. para a Suécia, onde essa lança foi encontrada. Então, ele é bem sim. O doutor vai explicando para... Então, eles veem que tem vários daqueles rodas de água bem legais. E o doutor começa a suspeitar daquilo. A Jo e o doutor são sequestrados e a Tardis também. E a gente acaba descobrindo que o grande vilãozão desse... vilão dessa história seria o mestre. De novo. Se você for parar para pensar, sim, esse mestre também seria interpretado pelo... Esqueci o nome dele, esqueci. Desculpa, vai aparecer o nome dele aqui. E o doutor explica o que seria a lança do destino. Essa lança, então, seria uma lança mágica. Que, na verdade, seu nome é... Gungner. Espero que você está falando certo. E quando você fala Gungner para essa lança, é meio que fala para ela. Ela meio que capta seus pensamentos e vê quem que você quer atingir. Quem que você quer que ela atinja. Ela atinge a qualquer distância. Tem a história de um soldado... Gungner não é a única lança famosa da história. A outra, até mais famosa. Ou talvez seja, melhor dizer, infame. Quando Jesus foi pendurado na cruz, um soldado romano chamado Long... Longnus? Quis ver se ele estava mesmo morto. Enfiou sua lança no flanco de Jesus. Essa lança ficou conhecida como a lança do destino. Mas logo desapareceu. Simplesmente não sabemos que fim levou. Apesar disso, surgiram histórias sobre seu poder. Diziam que o exército que possuísse tal lança seria invencível. Não muito tempo antes de sua época, Jú. Outro homem desejou ter a lança. Aquela altura já reapareceram em um museu em Viena. Esse homem era Adolf Hitler. Doutor, no dia em que invadiu a Áustria, em 1938, ele foi direto ao museu se apoderar dela. Levou a lança de volta para Berlim. E naquele momento em diante, passou a acreditar que era invencível. Mas os sonhacistas perderam a guerra, doutor. Argumentou ela. A lança não funcionou. Há duas possibilidades. Primeiro, algumas pessoas acreditam que a lança de que ele se apoderou não era autêntica. Mas uma falsificada feita no século XIII. Mas há uma explicação mais simples. A lança era autêntica. Mas Hitler cometeu um erro. Para funcionar, um NFT precisa ser segurado. Hitler simplesmente botou a lança em outro museu em Berlim e foi invadir o resto da Europa. NFT significa nexo fixo temporal. Coisas de fato muito perigosas. Sua origem é desconhecida, mas certamente são alienígenas e muito antigas. Esse é um mito. Esse é um mito. Esse conto também tem a ver com os mitos de Thor, Odin e seus inimigos lá. É bem interessante. Eu não vou contar o final do conto porque eu espero mesmo que vocês caçem para ler. E é isso. Eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo do canal. E no próximo vídeo do projeto Lendo Doctor Who. Então nós vamos falar sobre a mortalidade da lamentação daqui a dois meses. Então eu volto para a gente conversar sobre ele. Um beijo grande para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.